Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo E estou aqui na frente do aeroporto Eu comprei uma caixa misteriosa do UFC É, essa aqui E o que acontece? Vou explicar pra você o que esse vídeo tá acontecendo aqui Era pra eu comprar isso e fazer um unboxing lá com o Rafa no estúdio dele Só que o prazo de entrega dos caras mudou E eu achava que vinha aqui dos Estados Unidos essa caixa E ela vem, na verdade, da Inglaterra E eu estou a poucas horas do voo e consegui pegar a caixa com muita sorte hoje Porque ela chegou aqui em Orlando hoje Então, no final das contas, o vídeo vai ser completamente improvisado A bagagem tá toda no carro A gente vai ter que abrir essa caixa, vai ter que ser um unboxing aqui E eu ver o que dá pra guardar na mala pra eu levar pro Brasil Então, é o vídeo mais improvisado da história Mas, enfim, vai dar certo Então, eu vou ter que abrir aqui agora na mão com vocês E a gente vai ver o que vem O que acontece? Eu paguei 350 dólares nessa caixa Vem poster, acho que é um autografado, dois sem autógrafo Pode ser de pay-per-view, tem uma possibilidade É tudo aleatório Vem uma peça de roupa, pode ser uma luva, pode ser um shorts Pode ser um moletom, pode ser uma camiseta E vem mais outras tranqueiras, tudo aleatório Então, a gente vai descobrir aqui junto Eu vou abrir na mão E é isso, tá gravado desse jeito Vai ser assim, sem muita edição Não tem nem onde apoiar Porque o carro ainda está aqui na frente do aeroporto Nem sei como que eu vou abrir É, porque se chegar no aeroporto tem que devolver o carro Então, tem que ser antes de ir pra lá A gente não tem muita escolha Então, vai ter que ser desse jeito E aí não tem nem onde abrir, inclusive E onde que a gente vai jogar o papelão, o lixo, né? No aeroporto, a gente joga Bom, não sei como que eu vou abrir isso Vai na força da brutalidade do ser humano Vai ter que ser um ódio Espero que ninguém venha aqui encher o saco Porque a gente está num lugar meio estranho E está gravando Eu vou até vir pra cá Pra ninguém falar que a gente está gravando placa de carro Não, e podem falar, tipo Ah, você está abrindo isso bem na frente do aeroporto Não sei o que Enfim Vai ter que ser desse jeito Então, tem muito o que fazer Olha, tem uma caixa dentro de uma caixa Ela veio da Inglaterra, olha Gente, um buracão Ó, vamos abrir por parques Tem uma caixa aqui Tem outra caixinha aqui E tem um pôster aqui Vamos começar por aqui Vamos ver se eu vou reconhecer o que tem Só ficou muito longe Então, a gente não vai pegar Olha Aqui ele fica pequenininho Quem que é? Ah, o McGregor O UFC Fight Night Dublin Ah, de 2014 De notórios com o McGregor Não é autografado Esse aqui É um dos sem autógrafo Mas é legal Porque é do Conor Bem legal Olha que legal Gostei Vou ver se eu vou encontrar Algum lugar pra por no estúdio Então, esse é o primeiro Esse aqui deve ser sem autógrafo também Já fiquei um só aqui Autografado, não é só assim Não me lembro Dá pra ver aqui Tá gravando, né? Tá apontando os segundos aí Sim Ó, também é antigo Ah, o McGregor de novo Step in the hour order UFC Fight Night Dublin 5 rounds Featherweight Bout McGregory Ah, o brandão Brasileiro 19 de julho Também antigo Também sem autógrafo É só o pôster Ok, legal McGregory também Vou ter que dar um jeito De levar isso aqui no avião Não sei como Vai na mão Os pôsteres tem que ir na mão Dobra Aí enrola Enrola, enrola, enrola Bom, agora vamos ver as caixinhas O que tem E se a gente vai conseguir encaixar em algum lugar Bom, vou aproveitar pela menor Aqui acho que só tem uma Aqui é só lixo Vamos começar por essa caixinha Podia dar pra abrir assim Pra rasgar, né Vamos lá Dá, com jeitinho dá Bom Temos algumas coisinhas aqui Eita, que sombra Acho que é uma revista De um jeito Acho que é uma revista Ah, com imagens dos lutadores Com os dados e tal Ok, não vou ficar folhando isso agora Aqui tem outra Arlovski Barnet A programação oficial Tá escrito aqui Hum Quem vai pro evento Pega essa programação lá ou não? Tem colecionáveis Olha, um par de luva, hein Com alguma outra coisa Uhul Ó Esse aqui também é um Da loja que comprei, né O site UFCcollectibles.com Aqui tem os Acho que os autenticados Certificados, né De etc E temos luvas Ó, luva que foi usada em luta, hein Como é que você sabe? No site Fica com o negócio da comissão Uau Geralmente no site É bem mais caro Quando a luva é usada em luta Quando ela tem essa fita Puxa mais perto de você Foi uma luva usada Tem um autógrafo Que eu não consigo ver de quem é Mas ó A comissão Atlântica é de nevada, ó Como é que você vai descobrir de quem que é? Então, deve ter escrito em algum lugar Mas ó, tem algum autógrafo aqui em cima Alguém reconhece, gente? É um par de luva Deve ter escrito em algum lugar É um par de luva que foi usada Porque tá com a fita Então usou em alguma luta E tá autografada Que legal Isso é legal Só que eu não reconheço a assinatura Deve ter escrito aqui Não sei É, aqui foi isso que veio Só ver um par de luva autografado Será que tá escrito nesse papel? Depois você vai ver já Inlocate the unique Tá escrito aqui, ó Obrigado por comprar NFC Collectibles Don't forget tal, tal, tal Bom, aqui não tá escrito Tem um papelzinho aqui Thank you for shopping Como tomar cuidado com o seu produto Returns information Também não vai ser aí Não tem É, não tem Não sei Você vai ter que descobrir, gente Vai Não sei Internet fazendo Usando a sua força De quem que é Assinatura Tem que procurar depois Porque aqui não tá falando não É Ó, bom Tá escrito aqui de mulher Ó Homens XS Então é de uma mulher E a luva pequena 2017 Então alguma menina Das categorias mais leves que tem Eu não consigo Eu não consigo Nem sei se é assim ou assim Assinatura É uma assinatura que não tem Não tem um nome especificamente Então Tô com muita dificuldade de ver É, não faço ideia Vou ter que pesquisar depois Depois arrumo isso E vamos ver a última parte Que é uma caixa bem grande também Não tá gravando ainda Tô gravando E vamos ver como que a gente vai abrir isso aqui Ainda bem que não tem ninguém aqui, né É, estacionamento tá bem deserto Puta que pariu Como que vai levar isso Na mão também Nossa Mandaram tipo um quadro E agora Nossa Meu Deus Puta que pariu Isso daí Caralho Nossa que da hora O Glover com o ProRasca Recente O UFC 275 Um pedaço do octógono aqui Nossa que da hora Caraca Vai ter que dar um jeito de levar isso aí Ó o selo de autenticidade Um produto licenciado Diretamente do octógono O Canvas foi usado na luta Na disputa de cinturão do Glover com o ProRasca Dia 11 de junho de 2022 Em Singapura Isso aqui é um pedaço do queijo Com gotinha de sangue Que da hora Você não sabe só de quem que é esse sangue Da luta dos dois Muito foda Ó também no card Valentina Shevchenk, Thayla Santos O Eliseng e o Ana Sing, o Troy Josh, o Kalibau E o Jack Della Maddalena E o Ramazan e Miv A gente pergunta lá Se tem como levar Já venou Ó o negócio pra prender na parede No quadro Porra aí É bem a luta do Glover com o ProRasca É gente O Glover perdeu o cinturão Mas Tipo Porra Muito legal Acho que o mais legal que veio Eu nem sei de quem é o autógrafo Mas acho que o mais legal E veio isso aqui Não sei se era que fala alguma coisa Da luva Vamos ver Tem uma cartinha Acho que é a mesma coisa, né Autenticidade Negócio pra você preencher os dados Como devolver Ah, vem uma Um produto Mais um certificado, né Produto oficial Tantal, tal, tal Esse aqui acho que é legal guardar Certificado Autenticidade E mais um agradecimento Por comprar Bom, aparentemente É isso Tudo que veio Não tem mais nada aqui A única missão minha Agora vai ser Tentar identificar esse autógrafo Por que eu falei O tamanho da luva é XS De mulher E é isso No final gostei Não veio realmente Um pôster autografado Mas parece que no lugar Do pôster autografado Veio o quadro Pô, eu achei muito foda Pra mim só esse quadro Com a foto do Glover Um pedaço do Do queijo do Glover Já valia os 350 dólares Que eu paguei Mais 50 dólares de frete Que veio da Inglaterra Como eu falei Mas pra mim só isso aqui Se eu Os 350 dólares aqui Eu acho que eu já tava feliz E ainda vi um par de luva autografado Nem sei de quem é Mas tanto faz Acho que só isso aqui Já ficou muito legal Você tem um pedaço do queijo Da luta do Glover Com o Pro Haska Tipo de cenário Já Não sei onde eu vou levar isso No avião Mas eu vou levar em algum lugar Então é isso Infelizmente o vídeo Mais improvisado Da história do canal Não tem jeito A gente vai pro aeroporto Pra pegar o avião daqui a pouco Mas De qualquer jeito Eu quis gravar Porque não ia perder A experiência de fazer O react pra vocês Então deixa o like aí Se vocês gostaram Em breve isso aqui Deve estar lá no estúdio Se tudo der certo Chegar inteirinho E é isso Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E eu vejo vocês Na próxima É nóis Valeu E falou